O espelho é um recurso bem interessante em várias situações, por exemplo, nesse ambiente no assado de estar, no assado de jantar, o espelho dá mais luminosidade para o ambiente, amplia a sensação de ampliação do ambiente e também ele dinamiza o fluxo do chi nesse local, então ele torna um ambiente mais yang, então se o ambiente está muito parado, muito yin, o espelho pode ser um bom recurso para dinamizar esse elemento aí. Agora, só tem que estar atento que o ideal é que o espelho não distorça a imagem, em que sentido? Às vezes tem uns espelhos ladrilhados, com muitos frisos no meio, tem até mosaico de espelhos, ou espelhos também que tira a cor natural, então isso afeta as pessoas, quando se vê nesse ambiente distorcido, isso gera um certo desequilíbrio na pessoa, então tem que ter atenção nesse sentido aí. Bom, em quartos, a gente tem que estar atentos a uma questão importante no Feng Shui, que esse espelho, quando reflete a pessoa dormindo na cama, ele afeta bastante aí o equilíbrio emocional da pessoa, então a qualidade de sono cai bastante, então tem que estar atento, esse aqui é um caso, hoje em dia está muito comum esse uso de espelho inteirista na maria, então aquilo é que está refletindo totalmente a pessoa aqui, isso aqui gera um incômodo aí, bem razoável, então o ideal é não ter nenhum espelho refletindo direto a cama, se tiver um espelho no quarto que não reflita a pessoa na cama e não vai afetar, ele vai dinamizar um pouco, o quarto vai ficar um pouco mais yang, mas normalmente isso não afeta o sono, agora o espelho refletindo afeta bastante. Bom, e como resolver isso? Não usar esses espelhos em armários, assim, né? Ou se tiver, também é comum, tem uma folha de armário com espelho e outra não, então nesse caso é melhor botar essa folha espelhada, mas refletindo os pés, como se fosse essa parte aqui, e a parte sem espelho que reflita a cabeça, o tronco, que quando reflete a cabeça e o tronco tem mais efeito nocivo, então minimiza o caso. Bom, tem situações em que a pessoa percebe que esse incômodo, tem gente que faz teste, quando eu falo isso, o pessoal põe um lençol pendurado aqui só para testar e vê que dorme muito melhor, né? Agora, claro, botar um lençol todo dia é complicado. O que que acontece? As vezes o pessoal põe um trilho com um cotinadinho aqui, um tecido que combina com o ambiente, que aí à noite ele fecha e tapa esse reflexo aí, então é uma possibilidade, tem gente que não gosta, mas é uma possibilidade porque a qualidade de sono é bem importante, né? Outra imagem aqui, aqui também refletindo os pés, a mesma coisa, refletiu diretamente a pessoa na cama, não é legal, ou seja, a pessoa que está na cama tem que olhar, se ela estiver olhando para o lado, dentro da cama, na frente e se ver no espelho, ele está influenciando aí. Bom, o espelho pode ser interessante no quarto, naquelas situações em relação quando a tartaruga não está boa, a tartaruga é fênix, então aqui nessa perspectivazinha aqui, né? Você vê que a cabeceira está na parede que entra, a pessoa entra na porta aqui, então você está inseguro por trás, a tartaruga não está boa e não tem a fênix também, não tem o domínio do ambiente. Então o espelho colocado no ângulo certo aqui, que a pessoa esteja deitada, ela tem uma visão da porta, isso vai ajudar a dar mais sensação de segurança aí, então isso é um recurso interessante para usar o espelho, então tem que ter cuidado com esse uso. Tchau. 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 Tchau.